Lembra de Gideão, escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas? A Bíblia diz que ele se achou incapaz. Ele perguntou quem era ele diante de tantos homens. Lá em Juízes capítulo 6, ele alegou ser o menor da casa, porque pertencia ao clã mais, menos importante. E naquele dia, pela conversa com o anjo, ele conseguiu agir em obediência. E Deus o capacitou a vencer. Um exército gigantesco, com apenas 300 homens ao seu favor. Precisamos de pessoas que amem a Deus sem reservas, que se entreguem por completo, sabendo que não serão apoiados por muitos, mas terão a credibilidade dos poucos que acreditam no ministério dele.